Olá pessoal, nesse nosso vídeo de hoje nós falaremos sobre uma técnica chamada Hoshigatana. Em geral consiste em como nós apoiamos ou posicionamos a katana no momento do disparo de um shuriken, quando ela está posicionada na cintura, no quadril. Existem três formas básicas, aqui nós falaremos da primeira. A primeira técnica, nós dispararemos com a mão direita e a mão esquerda, levemente com o antebraço, ela vai colocar a katana na parte de trás e apoiar para que ofereça, além do equilíbrio, uma condição de um disparo sem uma... algo que incomode, que dificulte. Então, seria isso. Em seguida... Se você revisar, olha só. Vem. Nós podemos ver que nós conseguimos um equilíbrio e um disparo satisfatório mesmo com a katana na cintura. Talvez você deva experimentar para ver como muda o equilíbrio do corpo, como mudam as posições. Eu vou disparar agora em outras posturas para que você possa ver a importância dessa técnica. Então, vamos lá. Eu espero que você desfrute do seu treinamento e que seja bastante sincero com você mesmo.